Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Eu estou aqui para trazer para você uma mensagem e a pergunta que eu faço no início dela é Você se preocupa com os seus? A palavra do Senhor diz que Jesus voltará e eu estou aqui para dizer para você que Jesus breve voltará não vai demorar muito isso acontecer, deixa eu parar aqui Olha o meu gatinho Ela estava no veterinário, eu fui buscá-la de volta e traz ela de volta para casa Assim também vai ser Jesus voltando pelas nuvens para buscar aqueles que pertencem a Ele, os seus Você já pensou no seu irmão, na sua irmã, no seu pai, na sua mãe ou você é o tipo de pessoa que pensa que uma vez que você está com Jesus está tudo bem, a família toda também A verdade é uma só Não existe outro meio de escapar da fúria do inferno O único meio é aceitando a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador Já pensou nisso? Nos seus? Olha, tem gente perdida dentro da própria igreja Eu não estou aqui para dizer que a igreja evangélica é salvadora Não, muito pelo contrário A palavra de Deus diz que só Jesus pode salvar Não existe rótulos Então talvez você está aí pensando Ah, mas minha irmã é gente boa, meu irmão é legal A salvação não é conquistada por isso Você que conhece a palavra sabe muito bem O tempo está passando rápido demais Se você, por exemplo, tem aí a sua mãe com 80 anos e ela ainda não abriu o coração para Jesus Pensa que geralmente no normal se vive até os 100 anos Ou seja, ela tem pouco tempo de vida, né? Ou seja, mais 20 anos para viver, para abrir o coração para Jesus Tudo bem que às vezes até você pode ir embora mais cedo do que ela E se você morrer salvo, glória a Deus por isso A palavra do Senhor diz para guardarmos a nossa coroa Guarda a tua coroa E começa a pensar também nos seus Talvez a sua irmã É de uma religião antibíblica Que vai contra a vontade do Senhor Talvez é teu pai Eu já disse, Paulo, novamente Não estou falando de igreja evangélica Estou falando que Jesus é o único Senhor salvador E se não está conforme a palavra Se não tem Jesus O único Senhor salvador Como que fica a situação deles Caso o Senhor Jesus arrebata a sua igreja Então eu deixo esse toque para você Neste momento, abra o teu coração para Jesus Pensa não só em sua salvação Mas a salvação e libertação dos seus também Amém? Esse é o toque Jesus pode voltar a qualquer momento Por sinal ele está voltando para aquele que acabou de morrer E breve virá de uma forma invisível Arrebatará a sua igreja E a Bíblia fala Quem vai ficar para trás, né? Quem vai ser deixado? Então abra o teu coração para Jesus Pensa nos seus Você que está aí com o coração aberto Pensa nos seus também Ora o Senhor Pede a ele Entendimento Pensa a ele estratégias Para você levar a palavra do Senhor Para eles Amém? Pensa na salvação dos seus Esse é o toque que eu te dou Em nome de Jesus A paz Um abraço Pastor Simon Pensa na salvação dos seus Pensa na salvação dos seus Pensa na salvação dos seus Pensa na salvação dos seus